E quando eu começo o vídeo assim, toda desmontada, sem maquiagem, que era horrorosa, vocês já sabem qual vídeo é, né? Hoje é dia de maquia e fala! Esqueci de preparar minha pele antes da maquiagem, então vou preparar bem rapidinho. Vou passar um tônico, aquelas coisas que vocês já sabem, já mostrei um milhão de vezes aqui no canal isso, gente. Hidratante. Primer. Agora eu vou começar passando a base, vou usar essa aqui, a Forever da Dior, que tem sido a minha favoritinha. Eu resolvi fazer nesse formato o vídeo pra falar algumas coisas pra vocês e a primeira delas é sobre maquiagem e autoestima. Quem me conhece assim, sabe que eu não fico sem maquiagem, né? E muita gente julga isso como frescura. Quando eu me olho no espelho sem maquiagem, não é assim que eu não me aceito, que eu não gosto de mim do jeito que eu sou sem maquiagem. Mas eu me sinto muito melhor quando eu me olho no espelho e tô com maquiagem, sabe? É uma coisa assim que realmente me anima, me deixa mais disposta, mais segura pra sair de casa e encontrar com as pessoas. Pra muita gente com certeza isso é um exagero e eu entendo porque não foi sempre, quando eu era adolescente, por exemplo, eu não usava maquiagem todos os dias. Quando eu saía assim também era super básica. Só que depois que eu comecei a me arrumar, a saber me maquiar, a realçar o que eu tenho de melhor e a esconder o que eu não gosto, eu me sinto muito melhor, sabe? Me sinto muito melhor mesmo. E agora eu vou usar esse corretivo aqui da Tracta. Eu sempre quis testar esse corretivo da Tracta e eu acabei ganhando da minha prima Joyce. Beijo, prima! Ela veio passar uns dias aqui, ela, minha tia, meus outros primos, enfim, vieram passar uns dias aqui e ela me presenteou com esse corretivo e eu fiquei super feliz porque era um produto que eu queria muito testar. Tá? E eu vou fazer resenha lá no blog pra vocês. Vou passar um pouquinho aqui. Tá, então continuando com o nosso papo, né? Eu não tô falando de maquiagem, assim, super pesada, de você fazer uma pele fantástica pra você ir trabalhar, pra você ir pra escola. Não, nada disso, sabe? Mas eu tô falando de uma coisa, assim, que simples, rápida de fazer, que você vai conseguir fazer, que não vai precisar acordar mais cedo pra fazer. É uma coisa que pode fazer parte da sua rotina, tá? E que vai te favorecer, sabe? Então eu acho que é super válido isso. E eu acho que foge um pouquinho daquela história de frescura de mulher, de ser muito vaidosa, de ser exagerada, sabe? E, enfim, eu sou super a favor, gente. Super a favor mesmo. Ó, esse corretivo cobre super. Muito, muito, muito. Eu só vou observar se ele vai acumular nas minhas dobrinhas. Eu tô batendo que nem a minha prima Mari. Vocês viram, gente, o videozinho que eu coloquei lá no Snap? Ai, gente, a coisa mais linda. Quem não viu, tem lá no meu Insta também. Primeira, a gente vai pegar aqui e aí dá uma batidinha. Aí a gente passa em todo o rosto, assim. Pó, né? O pó. É um pedacinho só dela se maquiando aqui em casa. É muito fofa ela. É, o que eu ia falar mesmo? Ah, tá, da historinha, né? Eu fui no shopping com meu marido. E sabe aquele dia, assim, que você não tá afim de fazer nada? Sabe? Na verdade, eu fui no mercado e acabei almoçando no shopping. E aí, eu fui dar uma volta e eu tava sem maquiagem. Porque eu não tava afim de fazer também. Não ia sair, sabe? Só fui no mercado fazer feira e tal. Falei, ah, não vou passar nada no rosto, não. Falei só um balme na boca e fui. A gente tava olhando uma vitrine e... De roupa, assim, social, de homem, blazer e tal. Aí eu peguei e brinquei com ele, né? Falei, você podia trabalhar? Sim, né? Aí ele falou, ai, é... Daqui uns anos eu vou. Aí eu falei, daqui uns anos o quê? Você já tem 30, né? Já tá na hora. Daí ele falou, ai, então você tá sendo sincero. Então eu vou ser sincero também. Eu também não sou obrigada a sair com você assim, sem maquiagem. Você acredita? Falou desse jeito pra mim. Eu falei, ai, então quer dizer que o senhor repara. Porque quando eu tô me arrumando, ele, tipo, fica super me apressando, né? Por isso que eu começo a me arrumar antes, bem antes dele, sabe? Porque ele não tem paciência de esperar. Só que ele repara quando eu tô sem maquiagem. Então, gente, eles reparam sim, sabe? E se, pra um homem reparar, é porque faz diferença, né? Porque o homem, gente, não repara em nada, né? O meu, pelo menos. Se eu tô de roupa nova, sandália nova... Ele não repara em nada, sabe? Ele não repara em nada. Dessas coisas, assim, de mulher. Mas ele repara sim quando eu tô sem maquiagem. Então, quer dizer, faz diferença, né? Me deixa uma carinha melhor. Então eu acho super válido. Como eu já falei, não precisa ser uma mega maquiagem, não. Que nem a maquiagem que eu tô fazendo hoje. É super simples. Eu tô indo almoçar na minha mãe. Tô indo curtir os últimos momentos da minha família aqui em Dourados, né? Que amanhã eles vão embora. E é muito ruim, gente, morar longe, assim, de quem a gente gosta, né? Muito ruim. Mas fazer o quê? Nem tudo pode se ter na vida, né? Então... E então é isso, gente. Eu sou a favor, sim, de tudo que vai deixar você mais bonita. Que vai deixar você mais pra cima. Automaticamente, gente. É automático. Eu acordo com a maior cara inchada. Minhas espinhas todas de fora. E, sabe? E depois que eu me maquiei, eu me sinto muito melhor. Muito melhor mesmo. Vou te corrigir a sobrancelha rapidinho. Então, você que gosta de usar maquiagem todo dia e tem vergonha porque as amigas não usam, porque o pessoal fica comentando... Amiga, se você se sente bem, é o que importa. Sabe? Como tudo na vida, não é só na maquiagem, não. Acho que se você se sente bem, você tem que fazer, sabe? Você tem que fazer as coisas pra você. Você não tem que se importar com a opinião dos outros, com o que os outros vão achar, vão falar. Deixa eu falar, amiga. Adeusinho. Agora eu vou passar um batomzinho. Vou usar esse aqui da Revlon. A cor dele é 220. Que é aquele... É... No estilo chub-stick, né? É... Só que ele é mate, tá? E eu vou usar ele porque ele hidrata bastante os lábios também. Os lábios são bem ressecados. Deixa eu pegar um espelhinho aqui. Meu espelhinho de chocolate, gente. Lindo que eu ganhei da minha amiga Nani. Faz muito tempo, né, amiga? Beijo. Passar aqui o batom. E então é isso. Esse foi o Maqui Fala de hoje. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um joinha. Clica no gostei aí e você já decorou essa parte, né? Se você quiser me seguir nas redes sociais, vou deixar aqui o meu Insta, meu Snap. E aqui embaixo também, no box de informações, tem todos os links. Grande beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri